Bem, vamos agora falar sobre as tatuagens que chegaram ao Brasil há pouco mais de 50 anos. De lá pra cá, os desenhos na pele têm ganhado cada vez mais adeptos. Na segunda série da reportagem especial do Seriga Brasil, você vai ver como as tatuagens superaram o preconceito, desde que foram trazidas ao país por um marinheiro dinamarquês, conhecido como Luke Tatu. Acompanhe. Luke já havia viajado por 42 países de navio. Tatuava dentro das embarcações e nas cidades onde atracava. Uma delas foi Santos, só que aqui ele escolheu para fixar residência. E não demorou muito para que essa notícia se espalhasse. Centenas de pessoas de todo o Brasil vinham até aqui para serem tatuadas por ele. Inclusive o Menino do Rio, cantado por Caetano Veloso. O dragão tatuado no braço é uma das obras de Luke Tatu. Menino do Rio Calão de provoca e pi Dragão tatuado no braço Ele criou família aqui, ele pretendeu voltar para ficar mesmo. Ele gostou tanto do Brasil, né, do samba e do rock and roll. Luke tatuava próximo ao Porto de Santos, zona de boemia e prostituição. Combustível que alimentou o preconceito contra essa arte, na época ainda marginal. Eu acho um absurdo esconder tatuagem. Eu não escondo minhas tatuagens em lugar nenhum. Eu sou assim, não fiz nada de errado para ninguém. É uma tatuagem, é um desenho. Eu trabalhei no banco durante cinco anos. E quando eu fui fazer entrevista para trabalhar, fui fazer entrevista com band-aid no dedo. Henrique não precisou esconder as tatuagens por muito mais tempo. Virou chefe de cozinha. Entre facas e panelas, encontrou mais liberdade e menos preconceito. Pessoas mais velhas olham, falam, tatuagem e tal. Aí comem, aí me chamam na mesa, falam, nossa, comida, nossa, que maravilha, tal, tal. Então, acabo ultrapassando, né, essa imagem, assim. O jaleco esconde marcas que aproximam médico e paciente. O paciente passa a te enxergar como uma pessoa igual a ele, um comum. As tatuagens do doutor Matos não têm contraindicação. Foram feitas depois dos 40. Na minha época, esperasse para fazer mais tarde, para não enfrentar nenhuma discriminação profissional. E estampam opções religiosas bem definidas. Eu frequento hoje uma igreja evangélica. Os meus temas fazem alusão a Jesus Cristo. Ramon também esperou virar doutor para fazer uma tatuagem. Para ingressar na carreira, se a pessoa estiver tatuada, dependendo de onde estiver essa tatuagem também, ela pode sofrer, sim, discriminações. Mas sabe que uma única tatuagem, por menor que fosse, desenhada ainda nos anos de faculdade, poderia deixá-la distante da toga de juiz. Se eu fosse fazer o concurso hoje para juiz e estaria para fazer uma tatuagem, eu não faria. A banca examinadora, em sua conclusão final, pode ainda sentir algum preconceito. De um lado, o preconceito. Do outro, o reconhecimento. É justamente por ter 100% do corpo tatuado que o canadense Rick, mais conhecido como Zumbi Boy, saiu do anonimato e passou a ganhar para desfilar a nova pele por aí. Hoje, a imagem de uma pele camuflada já não assusta tanto assim. O medo deu lugar à curiosidade. Hoje, é mais difícil encontrar alguém sem tatuagem que o contrário. Especialmente em locais como a Galeria do Rock, em São Paulo. Reduto que abriga a maior concentração de tatuadores e tatuados. Na terceira reportagem da série, um tour pelos estúdios desse Templo da Tatuagem. Hoje, os pais, clientes, trazem os filhos que já completaram 18. E ainda um passado que não se apaga. O arrependimento marcado na pele. É cada tatuagem, né? Uma mais diferente da outra. Amanhã tem mais reportagens sobre tatu aqui no nosso Se Liga Brasil.